Pegue agora o novo promo code barra item secreto de graça do Roblox. Isso mesmo galera, no vídeo de hoje eu quero te mostrar um novo item completamente de graça que a gente vai pegar no evento da FIFA, beleza? E cara, tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender porque é um dos melhores itens que eu já vi dentro do Roblox e o melhor de tudo é que é completamente de graça. Mas antes já quero te avisar, quer participar de um sorteio de 10 mil Roblox completamente de graça aqui no canal do GD? Basta você se inscrever agora, deixar o like, ativar o sininho e comentar o seu like aí nos comentários pra você poder participar do sorteio de 10 mil Roblox completamente de graça. Lembrando galera, que a gente vai fazer esse sorteio quando a gente bater a meta de 50 mil inscritos aqui no canal, beleza? Então cara, já deixa seu like aí e seja inscrito. E lembrando galera, quer concorrer a sorteios de Roblox de graça aqui no canal? Basta você comentar o seu nick aí nos comentários. Mas chega de relação, bora mostrar pra vocês o novo promo code completamente de graça do Roblox. Galera, o mapa que a gente vai ter que entrar é o FIFA World, beleza? Eu vou deixar o link dele no comentário fixado pra vocês. A gente vai clicar aqui pra entrar. E cara, vai ser bem fácil e eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender porque é um dos melhores itens que eu já vi aqui dentro do Roblox e o melhor de tudo é que é completamente de graça. Galera, aqui depois de carregar a gente já vai ver aqui ó é... Free Item, ó. Vou mostrar pra vocês ó. Free Item e a gente pode pegar essa asa aqui completamente de graça. E como que a gente faz pra pegar? Basicamente galera, a gente tem que encontrar as letras e completar o FIFA World. E lembrando, essas letras do FIFA World estão espalhados pelo mapa, tá bom? Então cara, é só encontrar as letras que automaticamente a gente vai ganhar o promo code barra item secreto de graça aqui do Roblox, beleza? Aqui como vocês estão vendo galera ó, passei por cima do F então eu já peguei a primeira letra e cara, a gente tem que completar o FIFA World, tá bom? Então é só sair procurando todas as letras pelo mapa que automaticamente a gente vai completar essa missão. Aqui em cima eu encontrei mais uma letra que é o R e lembrando galera, é só sair andando pelo mapa encontrar todas as letras, né? E cara, como vocês podem ver, eu peguei mais uma e ali na frente já tem outra, tá bom? Então cara, completa o FIFA World que automaticamente você vai pegar o novo promo code completamente de graça do Roblox e aqui ó, eu encontrei o W e cara, só falta mais algumas, tá bom? Então cara, eu vou completar o FIFA World e volto com vocês. Galera, e a última letra que me faltava era o A e pronto, simplesmente acabei de pegar o novo promo code barra item de graça aqui no mapa da FIFA então cara, a gente vai pegar essa asa aqui completamente de graça e eu já quero agradecer o hippie__vitin, cara se não fosse ele, eu nunca ia encontrar a letra A então um grande salve e cara, eu vou até dar uma recompensa pra ele depois então Vitin, se você tá vendo esse vídeo comenta aí nos comentários pra mim te dar uma recompensa, tá bom? Mas é isso galera, eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado e lembrando, o link desse mapa vai tá no comentário fixado pra vocês e cara, a gente vai poder pegar uma nova asa completamente de graça inclusive, eu vou te mostrar ela no meu inventário então calma aí aqui no nosso inventário, galera a gente acabou de pegar a FIFA Wings, beleza? é uma asa completamente de graça inclusive, é um dos melhores promo codes barra itens de graça que eu já vi dentro do Roblox então cara, eu espero que vocês resgatem e ó como ela ficou aqui no meu personagem ficou simplesmente maravilhosa então cara, é só você achar todas as letras que automaticamente a gente recebe essa asa completamente de graça na nossa conta mas é isso galera, espero que você tenha gostado eu vou ficando por aqui um beijo, um cheiro e um amasso do GD até o próximo vídeo galera fui!